Olá Brasil, está começando agora mais um boletim cultural aí na tela do seu smartphone, do seu computador e quando você vê esse rostinho lindo aqui na sua casa, no seu trabalho, você já sabe, vem coisa boa por aí, por aqui e aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante o final de semana. Muita música bacana, bares, restaurantes e também o cinema que faz muito sucesso aqui no Boletim Cultural. Olha só, eu quero começar o programa de hoje agradecendo a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982 a 40 anos, cuidando de toda a nossa família com a farmácia Big Forte. Ah, você pode contar com certeza, viu? Outro recado é que nós estamos também já há algum tempo no Instagram, arroba Boletim Cultural. Então se você não segue o perfil do Boletim Cultural no Instagram, está na hora de você seguir, né meu irmão? Ó, inclusive lá, o nosso diretor Laércio vai colocar na tela, nós damos o sorteio, vamos fazer um sorteio no dia 28 de julho, na última semana desse mês, um bolo de 1 kg da sodinha doces para você escolher. O contemplado vai escolher entre esses dois sabores aí, é o chifão e também o bolo moça. Pudim, tá bom? Hum, é uma delícia. O bolo de 1 kg da sodinha doces em Santa Bárbara do Oeste. Que beleza, que bacana. E para você participar do sorteio, você tem que estar seguindo o perfil do Boletim Cultural, tem que estar seguindo também o perfil da sodinha doces e bolos em Santa Bárbara do Oeste. Tem toda a explicação, a mecânica da promoção para você participar lá no Instagram. Não deixe de participar então, tá bom? Sem contar que lá é uma extensão do programa aqui, outras informações que não saem aqui, as informações mais imediatas, mais urgentes, programação que chega de última hora para a gente, nós colocamos lá no Instagram, tá bom? Então não deixe de seguir, arroba Boletim Cultural. Sem demora, vamos começar com música aqui no Boletim Cultural, né? Roda a vinheta. Legal, final de semana agitado no Espetos e Cia, em Santa Bárbara do Oeste, Americana, toda a nossa região movimentando o Espetos e Cia, que fica no Jardim Terra América, em Americana. Nesta sexta-feira, hoje, dia 15 de julho, tem Gabriel Ferreira mandando o melhor do sertanejo. Já amanhã, sabadão, tem Danilo Giroto. Os shows sempre a partir das 8 horas da noite. O Danilo Giroto mandando muito sertanejo, pop rock, MPB também, lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Osvaldo Veira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana, viu? Lugar muito gostoso para você curtir com a família e com os amigos. Tem um playground lá. A criançada adora, sem contar que a culinária, os Espetos, são deliciosos. Um lugar aconchegante também, com Espetos e Cia. Legal? Continuando aqui, em Santa Bárbara do Oeste, hoje, no Bar Santo Canto, tem os meninos se apresentando no Santo Canto, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, sexta-feira, vão se apresentar no Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centrão de Santa Bárbara do Oeste. Também é um lugar maravilhoso, super aconchegante, para você curtir com a sua trupe, com a sua galera, viu? Bar Santo Canto. Hoje tem The Ones, essa banda que está sempre aqui na nossa programação. The Ones hoje se apresenta na Rota da Música. É a Rota 378 Empório Bar, que fica na rua Hernani Perília Lopes, 378, um jardim flamboyant, em Campinas, lugar gostoso também. E a banda The Ones dispensa comentários com o melhor do pop rock, do rock, pra você. Beleza? Amanhã, sabadão, tem Juarez Angelini. É, Juarez Angelini que manda também o melhor do pop rock, do rock. Amanhã, sabadão, ele estará no Deck 7 Music & Beer, a partir das 7 horas da noite. O Deck 7 que fica na Avenida dos Expedicionários, número 614, no Jardim dos Calegares, em Paulínia. Ó, que beleza. Que bacana, né? O Juarez Angelini mandando o melhor do pop rock, do rock em toda a nossa região. Continuando aqui, pra você que prefere uma música sertaneja, hoje tem Fábio Vila, mandando o melhor da música sertaneja, lá no Boteco da Rosa, lugar gostoso também, que fica na Avenida da Indústria, número, é, o número 844, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. O Fábio Vila que manda o melhor da música caipira, da música sertaneja. E, domingão, tem mais Fábio Vila, é, ele vai se apresentar lá no Salão da Festa Social, no Centro da Pastoral Nossa Senhora Aparecida, no domingão. O Fábio Vila faz um showzaço lá, a partir das 6 horas da tarde, em comemoração à Santa Ana. É, o Fábio Vila mandando também o melhor do sertanejo, moda de viola, pra você e pra todo mundo que vai curtir lá. Legal? Bacana! Ó, pra você que foi ao médico, ele receitou um medicamento, seja ele, é, de farmácia manipulada ou não, você pode, você deve contar com a farmácia Pegue Forte Prata 1, no mercado desde 1982, é há 40 anos, a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. É uma farmácia ampla, aconchegante, com vários setores lá, cosméticos, tem o setor de perfumaria, de primeiros socorros, tem também o setor do bebê, né, com fraldas, densos, umedecidos, com preços imperdíveis. E o pessoal, é, preços imperdíveis, o endereço tá na tela aí, tem o telefone também, o WhatsApp, pra você consultar a taxa de entrega, porque eles entregam aí na sua casa com muito conforto, com muita comodidade. Farmácia Pegue Forte Prata 1, nessa você pode confiar com certeza. É no mercado já há 40 anos, né, é seriedade no trabalho, é sucesso, é tradição incomparável. A farmácia Pegue Forte Prata 1, do seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família. Beleza? Vamos agora à programação do cinema, pra você que estava esperando, né, pra curtir o final de semana com o seu mozão, grudadinho, ali dando uns beijinhos, por que não? Vamos lá, roda a vinheta! Nas telas do cinema, no movie contínuo de shopping, continua em cartaz Thor, Amor e Trovão. Ainda em cartaz Jurassic World, Domínio. E pra você que prefere um filme de animação pra curtir com a família toda, tem Minions 2, A Origem de Gru. E Lightyear. Tem o filme O Telefone Preto. E encerrando a programação do movie contínuo de shopping, tem o filme do rei do rock, Elvis. Ele foi meu destino. Muito bem, essa, então, a programação do movie contínuo de shopping, que vai até a quarta-feira, dia 20 de julho. Então, aproveite! Chame a família, os amigos. Tem filme pra todo mundo, né? É, o filme, é, filme de animação, filme do Elvis, filme de ação também. A programação do movie contínuo de filmes, Pessoal, eu fico por aqui, então. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook, tá bom? Dê aquela força legal pra gente. Deixe o seu comentário também, falando o que você vai curtir nesse final de semana. Manda aí, já marca os amigos, fica à vontade, beleza? Eu fico por aqui, um forte abraço. Valeu e tchau! Tchau! Tchau!